Rapaziada, eu tô aqui de novo aqui no anime, no anime de eventos não, no One Piece Game, beleza? Dessa vez aqui, rapaziada, eu consegui uma fruta muito boa, cara. Simplesmente girando ali no senhor carinha das frutas, né? Você girando ele, tô indo lá agora. E eu consegui a fruta da Big Mom, rapaziada, que é a fruta da alma, tá? Que é a fruta do Zeus Prometheus e da Hera, né? Hera, se não me engano, ok? E do Napoleão também, né? Infelizmente o Napoleão não ganha bucho com ela, né? Infelizmente mesmo. Mas ok. Eu tô aqui com ela, já comi ela, tá? Eu tava usando os experimentos dos ataques dela pra ver como que é. Ok? Olha só, ela tá aqui. E olha esses Prometheus e esses Zeus, rapaziada. Olha que bonito, cara. Olha isso. Eu acho que de todos os jogos de One Piece que eu já vi, esse aqui é o que tem eles mais bonitos, sabe? Olha isso, é muito bonito mesmo os dois. Olha só. Cada um sem efeito, cada um tem um ataque individual, tem um ataque junto, ok? E tem outros ataques doidão aí, ok? Aí eu girei aqui, ó, um comerciante, né? E acabou que veio ela no meio. E é isso, mano. Só que ela é bem rara de vir, tá, rapaziada? Ela é bem dificilzinha. Eu gastei meu dinheiro todo. Eu tava com 40 bilhões, eu acho. Gastei muito, muito dinheiro só rodando fruto aqui. E upando um pouquinho da minha crew aqui também pra ganhar buchizinho mais, né? Porque só eu que upo aqui, então eu comprei com um pouquinho, mas é isso, ok? Então vamos lá. Eu vou testar ela aqui. E, rapaziada, eu já digo pra vocês que ela é muito boa fazer raid, tá? Olha só. Ela tem esse Zeus Fly aqui, ó. Pra me mostrar o Fly pra vocês. É muito rápido, rapaziada. Mas olha a minha estamina. É parecido com a estamina do Gear 4. Porque pra quem não sabe, a do Gear 4 aqui, ele voa e gasta muita estamina também. Mas olha só que gasta muita bem, mas é muito rápido, né? É muito mais rápido que o da Dragon, por exemplo. Ok? Vamos sair aqui. E agora o Reza dos Ataques, rapaziada. Eu quero mostrar pra vocês lá dentro, ok? A da senhorita Raide. Eu vou fazer uma que eu não tenho item, que nem... Não pode ser na Doomhawk mesmo. Eu acho que a Doomhawk pode ser mais fácil pra mim. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ok? Eu ia fazer a Doomhawk, mas eu já tenho o Scroll da Quake aqui. Então pode deixar pra lá. Vamos lá. Teleportando em 3, 2, 1. Vocês vão ver, rapaziada. Eu gosto muito desse ataque de F aqui, ó. Que tem 6, 6 de estamina. Porque ele é muito bom, tá? Então vamos lá. Lembrando que a Soul aqui, ela é a segunda fruta mais forte do jogo em questão de dano. Ok? Porque se não me engano, ela dá 2.800.000, 900.000, ok? 900.000, né? Enquanto o primeiro lugar do Guerra 5, que dá mais de 3 milhões, ok? Mas essa carinha aqui, meu irmão. Vocês não tem ideia o quanto que é difícil pegar ela, mano. Então quem pegar aí... Eu recomendo vocês comerem, porque eu já testei ela em hard, tá? Como eu falei, eu testei ela no Maze. E eu fiz com muita facilidade o Maze. O Maze, ok? Porque o Maze não tem os Sniper, né? Então esse aqui eu acho que vai ser um pouquinho mais complicado pra mim, por causa desses Sniper. Vamos lá. O Maguelan também, que é o cara da prisão lá da Veno, eu matei com muita facilidade também. Então eu acho bem da hora, rapaziada. Então vambora. Vou mostrar pra vocês aqui essa frutinha muito interessante, ok? Mas eu acho que eu não vou permanecer com ela. Não porque eu tenho Gersin, eu acho que eu vou preferir um pouquinho mais a Dragon do que ela, sabe? Mas é pelo fato da Dragon ficar fixa no ar, tá? Só por causa disso, que aí facilita muito deixar ele ficar na site. Ok? Porque com a soa aqui, eu não posso ficar e ficar, não. Aí tem que ser eu mesmo aqui fazendo os bagulho. Então isso complica um pouquinho pra mim. Vamos lá, vai carregar, não? Deixa eu dar Skip aqui, porque quando eu dar Skip é muito mais fácil. Prontinho. Lembrando que tava com o evento aqui no jogo, rapaziada. E você tá com 2x sorte, tá bom? Já tava aí, eles aumentaram com mais um 2x. Então agora que eu tenho a dupla queda infinita, agora vai ter mais 2x aqui de sorte. Então a x de eu ganhar os itens é muito maior, né? Vai pra 4, né? Então vambora. Como eu falei, rapaziada, aqui no caso, contra esses de começo aqui até a 20, é bem de boa, tá? Você pode usar só o ataquezinho do Prometeus. E ele vai matar tudo suavemente, ok? Então esse aqui é o primeiro Fire Blast do Prometeus, ok? Eu vou mandar ele lá longe, porque ele consegue ir lá longe também, ó. Ó, lá longe e ele lança lá, ok? Ele não vai até lá, mas ele lança até lá. Mas no caso eu errei, né? Deixa eu mandar, ó. Lançou, pronto. Esse ataque aqui também é muito bom, tá, rapaziada? Porque ele vai muito longe. Olha só o que eu vou mostrar pra vocês, ó. Lá na árvore. Tá vendo? Lá na árvore ele pegou. Por isso que é bom. Opa, peraí. Agora o do Zeus, que é o Lightning Strike. Esse aqui é muito bom também, porque o Zeus vai muito longe com esse ataque. E é isso. É basicamente uma chuva de raios, né? E ela, como eu falei, vai muito longe, ó. Manda ele lá, ó. Tá vendo? Pegou lá. Esses dois ataques, sinceramente, junto com esse aqui, ó, que é o F, que é os dois juntos. É muito bom, os melhores que tem na fruta, tá? Além de dar muito dano também, né? Mas também eu vou testar esse Soul Snatch, que eu quase não uso, tá, rapaziada? Porque ele não é muito útil, tá? Mas olha só, ele dá muito dano também, ó. Vai ter que... Esse aqui é de perto. Por isso que eu não gosto de usar, ó. Usei. Pronto. Prendi. Ok? É basicamente esse aqui é o Soul Snatch. Ok? É bom pra você matar NPCs juntos, né? Ó. De novo. Usei mais uma vez. Não matou? Caramba, peraí. Deixa eu usar aqui. Não aproveitei o Zeus aqui. Pronto. Ok? Então esse aqui é o Soul Snatch. Eu não gosto muito dele, mas é um ataquezinho da hora. Agora eu vou deixar a Soul Zona L por último, que é um ataque que eu sinceramente não compreendo, mas ok. Vamos lá. Agora o meu favorito, que é o Zeus, é de prometer os Thunder Fire, cara. Esse aqui é muito bom. Porque é basicamente um câmbio e um câmbio errado. E fogo. Olha só. Os dois vai junto. Olha isso. É muito bom esse. Deixa eu queimando, tá rapaziada? Esse ataque é muito bom. Vocês não tem ideia, cara. No mês você faz com muita facilidade usando só esse ataque, porque essa baforada que eles dão, vai muito longe, tá? Vai muito longe mesmo. Olha só. E pega de muito longe. Aí eu só ficava fazendo tranquilo. Mas como eu falei, a partir da 20 vai ficando mais difícil você ficar do Snipe. Você tem que ficar lá no topo. Ok? Agora vamos testar aqui a Solzuna L, que é um ataque que, como eu falei, eu não compreendo nem um pouco. Mas vamos lá. Ó. G. Era pra ser o mais forte, né? Mas... Ok. Vamos lá. Usei. Pronto. É basicamente isso. Pra quem não entendeu, basicamente esse ataque tira as almas dos personagens, dos NPCs que estão ali perto, né? Não vai dar pra me ver o dano, porque geralmente quando eu deixar ficar eu tiro o dano pra não lagar muito, pra não ter risco de eu cair, tá? Então aqui dentro não tem como habilitar eles, né? Então... Mas como eu falei, o total de dano é 2 milhões e 900 e alguma coisa. É muito bom. Faraó. Morre aí, Faraó. Morreu. Rapaziada, eu vou falar pra vocês. Essa fruta aqui, de longe, é uma das melhores do jogo, tá? Porque não é só o dano que acompanha ela, mas esses ataques dela é muito bom mesmo, cara. Na moral mesmo. Eu posso ficar onde eu quiser aqui, ó. Eu posso morrer até o talo. Posso mandar só um ataquezinho de longe e eles morrem, ó. Ou dos eus também, não tem importância. E eles morrem, ok? Como eu falei, se você tiver essa fruta, cara, e você for fazer maize, vai ser a coisa mais fácil do mundo. Vai ser mais fácil que qualquer outra fruta, sinceramente. Porque de dragon, no caso do maize, né, a dragon ela fica meio compreensada no espaço ali e não tem como fugir dos ataques do fugitório, por exemplo, ok? Ou do lau, ok? Então esse aí já é uma coisinha mais ruim pra usuários de dragon. Mas pra quem usa ela aqui, meu irmão, porra. Aí você me diz, dragon ou soul? Basicamente, se você tem a opção de ter a dragon ou a soul, você também tem a opção de ter o garcinho. Então tem o garcinho, ok? Mas entre essas duas, eu acho que eu vou preferir mais a dragon, só pelo fato de ela ficar fixa no ar, tá, rapaziada? Porque como eu falei, com a dragon eu poderia ficar aqui no ar, aqui em cima, eles nunca mais me pegariam, nem os sniper, nem ninguém, e eu deixaria ela ficar. Então é isso aí, só por causa disso que eu deixo ela na frente da soul, mas em questão de dano, rage eu acho que é a da dragon maior, mas não importa muito não, já que o espaço que ela, que os eus e os prometeus pegam é muito maior que o da dragon, né? Como eu falo assim, em distância, né? Mas é muito bom também, rapaziada. Lembrando que é uma das mais raras do jogo, dá pra pegar girando, que nem eu peguei essa daqui, e fazendo a raid da big mom, ok? Que você pode pegar ela, a soul ou o napoleão, que é a minha espada aqui, ok? Que eu vejo usando ela, ai ai, usando ela direto. Olha só, deixa eu mostrar ela aqui. Aqui ó, meu napoleãozão, tá aqui nas minhas costas. E como eu falei, rapaziada, ele não pega buff se você tiver com a fruta, infelizmente podia, né? Mas não pega não, ok? Então é isso aí, espero de verdade que vocês tenham gostado aqui, velho, dessa frutinha da big mom, porque eu gostei bastante dela, como eu falei, é uma das frutas mais bonitas do jogo aqui, cara. Olha só os eus prometeus, não, mano, é muito bom. E com certeza é uma das melhores frutas souls dos jogos de One Piece, aqui no Roblox, ok? Acho elas muito boas, mas é isso aí. Valeu, falou. E Zeus Prometeus, se despede de vocês. Fã! Fã, meu parafalete, eu vou cantar no baile, eles vão lembrar de mim, meu mano, você sabe, 15 anos eu fiz um clássico do underground, mano, esse é que eu quero demais, só usar tudo.